Vamos lá então, vamos entrar aqui em ajustes, vamos navegar até geral, atualização de software e cá estamos com a versão Realize Candidate, minutos depois da Apple finalizar aqui o evento para quem usa ou quem está com o perfil beta instalado, já consegue atualizar aqui para a versão Realize Candidate, é isso mesmo, a versão candidata, a versão final, já temos também a data para a versão final para todo mundo, dia 12 do 9, 12 de setembro será liberado o iOS 16 para geral e eu vou trazer para você nesse canal todas as novidades do iOS 16, beleza? Então se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, quando eu postar o vídeo você vai receber a notificação. Eu vou atualizar aqui o iPhone 8 e depois faço um vídeo para você falando sobre o evento da Apple que aconteceu agora a pouco, às 14 horas, o horário de Brasília. Muito obrigado, tamo junto, é só o começo, valeu e fui!